Primeira epístola do Apóstolo Pedro, a primeira epístola do Apóstolo Pedro, a primeira epístola do Apóstolo Pedro, a segunda epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3, a segunda epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3, tem apenas o Apóstolo 18, amém? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nesse tratamento, eu sou o pastor Isaac do Fibula, sou casado, bem casado, sou pai de três filhos, o jaz e o joelho, o joado, sou pastor da igreja da visão cristal, amém? Aos irmãos que nós não estão partilhados pela palavra de Deus. Primeira epístola, segunda epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, amém? Amém, irmão? Quando nós temos a Bíblia, eu gosto de ver as pessoas em pé, segunda, gosto de ver as pessoas em pé, reverência a palavra de Deus. Então, eu vou pedir uma coisa, depois, quando nós tivemos a hora da palavra, gostaria que os irmãos evitassem circular aqui no templo, tá bom? Se você tem que ir para casa, aproveita já agora e vai dar para depois, evitar estar circulando na hora da mensagem. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, tem o contrário, diz amém? Amém! Diz assim a palavra do Senhor, Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém! 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 Ele fala a respeito de É possível conhecer a palavra de Deus E não conhecer o Deus na palavra Vocês podem conhecer muito sobre a Bíblia E conhecer pouco sobre Deus Porque o conhecimento de Deus Não é um conhecimento que se aprende na sala de teologia O conhecimento de Deus se aprende na prática Num relacionamento com Deus Por isso Jô disse assim Antes eu conhecia e ouvi falar Mas amor aos meus olhos te veio Jô está dizendo que eu conhecia um Deus que me contaram Um Deus dos livros Um Deus que muitas pessoas falaram a respeito dele Mas depois que eu passei todos os problemas que eu passei Que eu enfrentei Eu passei a conhecer na prática esse Deus Por isso o nosso cristianismo O vosso cristianismo Tem que ir além da teoria Tem que ser um cristianismo de relacionamento E experiência com Deus Nós somos jovens E temos que buscar experiências com Deus Porque são as experiências com Deus Que nos farão estar firme Quando nós vamos tentados para desistir da fé Quando as lutas virem Quando os ventavais chegarem Quando as tempestades e as tempestades da vida nos debaterem O que vai nos manter firme com Deus Não é o que lemos Mas é o que vivemos com Deus Amém? Porque a nossa vida O que nos deixa firme É experiência com Deus Moisés teve muitas experiências com Deus Abraão teve experiência com Deus Pedro e Atos Ele teve experiência com Deus Quando disseram Vocês tem que parar de falar no nome desse Cristo Pedro respondeu assim A quem importa obedecer? A Deus ou aos homens? Como é que deixaremos de falar Daquilo que temos visto Experiência e ouvido Também experiência Então vocês precisam ver alguma coisa da parte de Deus Que vai deixar a nossa fé mais consistente Porque se vocês viverem uma fé boateira O que é fé boateira? É aquela fé Que tudo o que você fala O que te disseram Não é nada que você viveu Não é nada que você sentiu Não é nada que você experimentou É tudo o que você lê no livro É tudo o que te contaram É tudo o que você ouviu de testemunho Mas de Deus Você nunca teve um par Um encontro com Deus E sentir a presença E experiências com Deus Por isso falar sobre Crescimento espiritual Eu quero falar nessa manhã A respeito de crescer na graça E no conhecimento Eu estava falando aí no carro Com o Vano e a esposa dele Que é importante que o crente Cresça em todas as dimensões É importante que o crente Cresça em todas as direções Você não pode só crescer espiritualmente Você tem que crescer Em termos de conhecimento Você não pode crescer Só em termos de conhecimento Você também tem que crescer Financeiramente Você não pode crescer Só financeiramente Você também tem que crescer Emocionalmente Você não pode só crescer Emocionalmente Como você também tem que crescer Fisicamente E você não pode só crescer Fisicamente Você também tem que crescer Sentimentalmente Os teus sentimentos Precisam crescer As tuas emoções Precisam crescer A tua fé Precisa crescer O teu amor por Deus Precisa crescer O teu conhecimento Bíblico e científico Também Precisa crescer Porque isso Vai gerar uma maturidade Espiritual Em todas as áreas Da tua vida Se alguém está comigo Diz amém Então quando Pedro vai dizer Crescer na graça E no conhecimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele vai falar sobre a graça A graça está a falar sobre As experiências Que nós vamos ter com Deus Graça está a falar sobre O poder manifestado de Deus Sobre a nossa vida Conhecimento Eu sei o que eu experimento Eu entendo o que eu experimento Por isso Jesus crescia Em graça Em estatura E em conhecimento São os vivos de crescimento De Jesus Ele era um menino Que crescia Em estatura Fisicamente Em graça Em intimidade com Deus E conhecimento Diante dos homens Por isso você vai ver Jesus Com 12 anos Sentado no meio Dos doutores Sendo entrevistado E indagado Pelos doutores Porque Era um menino Que tinha conhecimento Para além dele ser Um Deus menino Naquela altura Mas ele era uma pessoa Cheia de conhecimento E o mundo Que nós vivemos E o mundo Para onde nós vamos Desculpem pelo tempo Os burros Não vão chegar Lugar nenhum Os sem conhecimento Não vão chegar A lugar nenhum No mundo Que nós vivemos Você não vai ter Mais emprego Para que o teu pai É porque você tem competências É porque você É poder Na igreja Que nós temos Hoje é a igreja Do futuro Você não vai só ser Um pregador Por conveniência É porque você tem Graça E você tem conhecimento Porque hoje Já não estamos A pregar mais Para uma classe Analfabeta Antigamente Era muito mais fácil Pregar o evangelho Porque quem estava Na nossa igreja A maioria Não tinha nem chegado No medo A maioria Era humilde A maioria Não estudava Mas nós estamos Pregando para mestres Para doutores Para licenciados Pessoas que Têm duas Três faculdades Pessoas que Têm doutorado Estão sentadas Nos bancos Da igreja E eles não vão Querer mais ouvir Nós vai Nós vem do pregador Não vão querer Mais ouvir O pregador Que diz primeiramente Segundamente Terceiramente Não existe isso Por isso Nós temos que Crescer em Conhecimento Por isso Levem a sério Os vossos estudos Levem a sério A leitura Da palavra Levem a sério Quando se fala Investir em você mesmo Não tenha pressa E ser um pregador Hoje da carisma Mas vai se preparando Para quando a tua hora Chegar Você se manifesta Cheio de graça Cheio de verdade Cheio de conhecimento E as pessoas vão dizer Vale a pena Ouvir Vale a pena Sentar Para ouvir Amém Então falando Sobre o crescimento Primeiro Precisamos entender Que crescer É um além natural As coisas Nascem Crescem E se desenvolvem Só que nem Tudo que cresce Desenvolve Não sei se vocês Estão entendendo Eu quero chegar Nem tudo que cresce Desenvolve Nem tudo que cresce Amadurece Então você precisa Nascer Crescer Desenvolver E Amadurecer Porque se eu quero Crescer Então você precisa Entender Eu preciso Crescer Eu preciso Desenvolver E eu preciso Também Amadurecer Porque não Não se aceita Que daqui A mais 15 20 anos Vocês continuam Fazendo coisa De adolescente De meninos Então o crescimento Para nós É o que? Obrigador Vocês Têm Crescer Porque se vocês Não Crescer Sabe o que Está acontecendo Com vocês? Vocês Estão doentes É anomalia Quando uma criança Nasce Não Cresce Quando o bebê Começa Já Venceu Tem dois Tem dois Anos Mas ainda Está engatinhado Tem três Anos Mas não Para de engatinhar Já está com cinco Anos Mas não Você Me falar Papá Nem mamá É mal Não Prosto que não Do mesmo jeito Na fé Na igreja O tempo De cristianismo Que você Tem Já pelo menos Poderia deixar você Fazer uma oração Em condições Uma oração Completa Um jejum Sem quebrar Por causa De uma banana Que a amiga Da escola Lá Deu para você E você Depois que Deu a última Mordida Na banana E tudo Já estava aqui E você Lembra Que está De Jesus Meu Deus Estou falando Com alguém Aqui Que aí Você Esquece Que você Está O que Isso é Coisa De criança Que esquece Que está Jejuado Que esquece Que está Num propósito Isso é Coisa De menino Espiritual Então O crescimento Para nós É o que Obrigador As plantas Crescem Os animais Crescem E se desenvolvem O crente Precisa Crescer E se desenvolver Em outros crentes Eu falo Da pregação Do evangelho Se eu me afir Ganho Depois que eu Crescer Espiritualmente Eu estou ganhando Também Outras Pessoas Amém Então Quando uma árvore De plantar Ela cresce Então Se o nosso tema Central Fala sobre Crescer No conhecimento De Deus Com base No que Paulo Fala Lá em Colossenses Nós precisamos Entender Que O escritor Os Hebreus No capítulo 5 Ele vai dizer Que alguns Entre nós Já deviam Ser mestres Veja a família Do Hebreus 5 Hebreus capítulo 5 Deixa eu ver se eu encontro Esse texto aqui Hebreus 5 Hebreus 5 11 Olha o que Ele vai dizer Para nós Aqui Do qual Muito Temos que dizer De difícil Interpretação Porquanto Vos fizestes Negligentes Para Ouvir Porque Devemos Já ser mestres Pelo tempo Ainda A necessidade Que vos Torne a ensinar Quais Quais Sejam os Primeiros Ludimentos Das Palavras De Deus E Vos Aves Feito Tais Que Necessitar De leite E não Dissolhe Do mantimento Porque Qualquer Que ainda Se alimenta De leite Não Está Experimentado Na Palavra Da justiça Porque Eu Menino Vocês Sabiam Que o ser Humano É o único Animal Segundo a ciência Que depois Da dupla Ainda Toma Leite O ser Humano É o único Ser Que depois Da vida Adulta Ainda Toma Leite Você Vai ver O cão Depois que ele Cresce Ele vai procurar Mais leite Ele quer osso Você vai ver Que o boi Depois que ele É um vitelino Depois que ele Cresce Ele não procura Mais leite Ele quer capim Quer erva Mas o ser humano Depois de Dezoito anos Vinte anos Trinta anos Quarenta anos Sessenta anos Ainda luta Para tomar o que? Leite E ainda a cigarra Ela está puxando leite Os animais Começam a lenda Em dois Ele vem E Paulo Pega essa figura E traz para ver Ele disse Muitos de vós Pelo tempo Que estão na carisma Já deviam ser mestres Mas ainda Precisam de leite Para ser criado Ainda precisam de leite Para ser ensinados É que nas irmãs Perdem Qualquer coisa Deixa de vir Para o culto Qualquer coisa Para de ensaiar Qualquer palavrinha Aqui no acampamento E ofende E ofende do seu bebê Precisa de leite Porque nós já devíamos Estar a tomar Um alimento Sólido Comendo cotor No cotor da fé Não se ofender Por qualquer coisa Não se escandalizar Por qualquer coisa Mas porque nós ainda somos Medina É o que ele está dizendo aqui Porque qualquer que ainda se alimenta de leite Não é experimentada a palavra Entenda Não está a falar de leite nido Mas está a falar daquele leitinho espiritual Ainda está a ser alimentado com João 3,16 Tem irmãos aqui que para se relacionar com ele Tem que ter muito cuidado Porque qualquer palavra vai nos vender É irmã feridora Se você falar muito nisso Ela já Trau da cara Já fica frustrada Não fala mais com ninguém Corta tudo Essa ainda precisa de leite espiritual Então nós precisamos crescer E aguentar todo e qualquer embate da fé Sabia que tem pessoa que deixa de vir para o culto Porque não gostaram da roupa? Aí lá deixou de vir para o culto Porque falaram que o seu cabelo está feio Aí lá gostou Deixou de vir para o coral Porque falaram que a tua roupa não combina Está a ser afarto Sabe-se o que? É meninice espiritual E o menino se comporta como menino Então o escritório dos hebreus está dizendo Você já devia ser mestre E todos aqueles que ainda tem que ter cuidado Parece que tem queimadura do terceiro grau Não tem peito Porque quando uma pessoa não tem peito Se torna hipersensível Qualquer coisinha que chega perto Ela afasta E nós temos os irmãos Impersensíveis da fé Qualquer coisinha é uma boa Qualquer coisinha lhe afasta Qualquer pregação lhe ofende Se um jovem pregar E quando ele pregar Falar uma coisa Ele vai falar Está a desabafar Está a falar isso Porque conversei com ele Estou ofendido Nunca mais falei com ele Nunca mais vai vir na igreja Isso revela Mas falta crescer E você precisa Crescer E eu vou lhe dizer Que a igreja não vai perder Muito tempo Com os bebês da fé Aqueles bebês Calê Valãozinho Que nunca crescem Chega um nível Na tua fé Que vocês precisam crescer Crescer no nível De que vocês caem em outras almas Crescer no nível De que vocês começam A fazer diferença Crescer no nível Que amanhã o pastor O coordenador Evangelista da congregação Descara para dirigir um culto Para começar uma oração Precisamos de crescer Para separar os lugares Os momentos Onde eu estava A dar uma aula Sobre evangelização Na nossa igreja E eu lembrei De uma experiência De um irmão Em 2008 Para nós Estava no auge Da fé Que em 2008 Nós só queríamos Poder E aí nós Apanhávamos Nós dormíamos No ontem E amanhecia E falava Agora vamos descer Alguém falava Assim no meio Olha Eu estou a sentindo E devíamos ficar O espírito Nos pede Para ficar Mais alguns minutos E aí já passamos A noite No monte Ficavam mais Até as 18 horas A orar E quando desciamos Acreditávamos Que tudo que é paralítico Tudo que é morto Que cruzar o nosso caminho Vai ser ressuscitado Ou vai ser levantado Uma vez Uma vez um irmão Do nosso grupo Da intercessão Possui um prêmio Cobrador de táxis Eles foram cobrando táxis E aí o motorista Ele deu um disco Motorista Em 2008 O motorista colocou O disco lá No No carro E começou a tocar Daqui a pouco Começou a tocar A música do Fernando Uma nova história E ele gostava Muito Aquela música E o cobrador Ele na janela Cobrar A chamar Chioco Chioco Quando escutou Uma nova história Começou a rasgar E a falar em línguas De saudade Você deu glória Eu também dei Em 2008 Mas hoje eu não vou Aí começou a falar em língua E orava Até babava E um senhor De idade no carro E disse assim Os jovens agora Estão a beber muito Mas isso parece bonito Mas só que Para um Maduro espiritual Ele sabe se separar Eu não preciso Cair em língua Aqui no meu trabalho E a falar em língua Quando eu sei Que eu estou no trabalho Agora Porque a minha imaturidade Não me faz entender O lugar onde eu estou O homem caiu em língua E falava em língua Na hora da aula O professor de matemática Da aula E ele saiu a falar em língua E ganhou uma falta vermelha Mas disse Ainda que eu ganhe falta vermelha Mas o espírito me encheu Parece muito bom Mas hoje eu já não louco Isso Conhece o que eu quero dizer Que nós precisamos Que nós precisamos do que? Crescer Eu preciso saber Onde é que eu estou Como é que eu estou Como é que eu manifesto A minha fé Porque se eu não tiver inteligência Inteligência é suficiente Eu vou continuar A ser um menino Que precisa ser criado Com leite ainda E não com alimento Sólido Porque lá na minha casa Tem um bebê O meu filho menor Tem um ano e seis meses Ele começou a comer A tomar uma papinha A sopinha Hoje já está comendo Fungis De vez ele come o almoço A minha esposa Ele dá um pedaço de frango Ele fica lá chupando o osso Já E daqui a pouco Eu falei Ele vai começar Ou esse é o osso Porque ele está crescendo Então o bebê Na feira Ele dá-nos um alimento Quando você começa a crescer Dois anos de crente Três anos de crente Aí começamos a aumentar Doce Já não te dava mais leite Mas agora é fujo Já não te dava mais peixe Sem espinho Agora te dava uns peixe Sardinha Você vai ter que saber Comer o peixe Sem engolir os espinhos Porque na vida cristã Não é uma madrosa Tem espinhos Tem levantes Ninguém vai te perceber E aí que vocês têm que aprender E aí é suportar Isso tudo está feio E como é que eu faço isso? Quando eu for um crente maduro Crescido Vamos lá No versículo 14 O que é que ele vai dizer Os que douram os hebreus Alguém tem a Bíblia aberta? Por favor, leu o versículo 14 Me ajuda a brigar Mas o abdimento sólido é para os perfeitos Mas o abdimento sólido é para os perfeitos Quer dizer, perfeito Aqui não é Quer dizer, nunca pegou Nunca errou Perfeito quer dizer Maduros Adultos Crescidos Em outras palavras Pirão com feijão E peixe É para mais dele Não é para beber Que nasceu ontem Então tem mensagem lá na igreja Que é fuso com feijão É pesado É aquele dia que o pastor prega Você nem consegue dar glória Para o que te confrontava Falaram tanto dos teus pecados Que você está lá no culto Olha, olha no pastor Olha, ele fica lá E aquilo é o dia de fuso com feijão Já chegou a minha mesa Isso Então me manda aqui na carinha Vai, continua Os pais, em razão, os homens têm os sentidos exercitados Para discernir tanto bem ou mal Os adultos, eles já têm os sentidos exercitados Para discernir aquilo que é bom E aquilo que é o quê? E aquilo que é mal Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo Outra coisa O que é que pode acontecer conosco? O menino espiritual Ele também faz coisas De criança espiritual Leia o que é que Paulo vai falar em 1 Coríntios Capítulo 13, versículo 11 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 Menino espiritual Faz coisas de menino espiritual Alguém pode ler aí, por favor? 1 Coríntios 13, versículo 11 Quando eu era menino Quando eu era, já não sou mais Quando eu era Falava com o menino Falava com o menino Falava com o menino Falava Servia qualquer coisinha aqui com o meu avó Com o menino Descorria Descorria, vivia com o menino Andava com criança Mas logo que cheguei a ser homem Logo que cheguei a ser homem Fala de maturidade Logo que eu cresci O que é que eu fiz com as coisas de menino? Acabei Aparei 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 Quando as pessoas olham para você Fazia coisinhas de menino Daí o que me preocupa É que nós temos Muitos crentes Crescidos Que ainda continuam fazendo coisinhas de menino Vocês no Facebook Estão a postar o quê? Daqui a 20 anos Aquela tua postagem Vai te dar alegria Ou vai te dar vergonha? Estamos a viver uma geração hoje Que estamos a fazer coisa Que daqui a mais de 10 anos Quando nos mostrarem aquelas fotos Vamos ter vergonha de nós mesmos Por isso se existe uma oportunidade Para largar as coisas De viver quanto? Hoje Namora com esse, deixa Namora com aquele, deixa Beija esse, deixa Beija aquele, deixa Daqui a pouco Você vai ser Vai, vai, vai Está provando todos Como diz o pastor Fred Parece que tem a unção Do mestre Sala Provador de vinhos Só que você é provador de bocas É coisa de menino Não consegue ter um relacionamento fixo É coisa de menino Não consegue se firmar em uma igreja É coisa de menino Que até hoje Não conseguiu ler um capítulo da Bíblia Meu filho tem nove anos Daqui a mais de um mês Daqui a mais de um mês Ele vai terminar de ler todo o novo Novo Testamento Tem nove anos E tem gente que está quarenta anos na fé Quinze anos na igreja Desde que eu me conheço como mulher Como homem Fui da carisma Mas nunca leu Nem o capítulo da Bíblia Então você é uma menina Que precisa largar Abandonar As coisas do dinheiro Deixa eu perguntar aqui Quantos têm uma mensagem no telefone Há duas semanas Ainda não abriu Não, mensagem Não estou falando lá no Facebook Mensagem A Bíblia enviou uma mensagem No teu número de telefone Até hoje Há duas semanas Você sabe que tem mensagem Ainda não abriu Não vai mentir para mim agora Vou pedir para mostrar Só dá um interesse Porque nós já sabemos O que eles querem Alguém enviou uma mensagem Vocês sabem que alguém Me mandou uma mensagem Mas não coleta O que ele tem O Valência Adolescente está mentindo Os jovens estão mentindo Senão é só que não tem um tempo Que eu queria ir para ver Porque não é verdade Nosso telefone É o que eu estou Qualquer que fazemos Mesmo com espuma Na cara de bairro Sai da tua espuma É ou não é? É E nós não queremos perder As comunidades As notificações do Facebook As mensagens Tudo nós queremos receber O tempo todo Mas a Bíblia está Espera ver Está dormindo Então nós precisamos fazer o que? Crescer Deixar as coisinhas de Menino Alguém está comigo? Diz amém 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 Já estão chateando ainda agora? Não Não Já não entrei Você já está chateando? Amém Vamos lá Quais são os princípios Para o crescimento virtual? Primeiro princípio Aprenda a esquecer Você nunca vai crescer Estudicalmente Se você não aprender A esquecer Fala com a irmã Nacional Aprenda a esquecer Amém 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 Eu sei que aqui tem muitos adolescentes Jovens Muitos ainda guardam Algumas mapas Que preferem não esquecer Porque nós temos aquele sentimento Aquela sensação de novema Quanto mais coitado nós formos Nós já vamos atrair para perto de nós E pelo menos vamos ter alguns momentos Tristes e princesas Ou de príncipe Porque nós gostamos que Amado Se eu chegar aqui hoje E dizer assim Irmãos Ele deixa eu ir para contar E dizer Já não vou depender mais de ninguém aqui Porque agora Eu ganho um milhão de casa Tenho meu carro Ganhei uma casa no condomínio E Tenho dois diplomas de licenciado Então muito obrigado Para os que me ajudaram Já não vou precisar Ainda vou se ajudar O que é que vocês vão dizer Está recebido Orgulhoso Verdade O meu nome é de ingrato Mas se eu chegar aqui Irmão Ontem mesmo Eu não comi E esse dia está muito difícil Vai se levantar Tens aí Para querer orar por mim Mas se eu contar bênção Ninguém vai se levantar Para orar por mim Para Deus guardar a minha bênção Por quê? Porque nós não queremos aprender A entender Que as pessoas Já cresceram E podem voar Por si mesmas E nós amamos Que as pessoas Sejam dependentes Por isso Você é a primeira coisa Se você quiser crescer Espiritualmente Você tem que aprender O que? Esquecer Quais são as barbas Que te causaram No passado Que você precisa Esquecer hoje? Quem te feriu No passado? Quem te traiu No passado? Quem te mavoou No passado? Quem te enganou No passado? Quem te roubou No passado? Que até hoje Você quer crescer Mas aquilo atrapalha O teu crescimento E você não avança Porque o tempo todo Você volta No teu passado E diz assim Pastor Isaac Eu tenho razões Para ser ferido Tenho razões Do mesmo jeito Que você tem razões Para ser Essa pessoa Amadurando Você pode ter razões E encontrar razões Para se desprender Nesse passado Vitória E ser uma pessoa feliz Amado Por que esquecer? Porque o nosso passado É perigoso Todos nós Vocês são jovens Demais algumas Não tiveram tempo De errar demais Não tiveram tempo De cometer muitas atrocidades E alguns são tão jovens Que cometeram atrocidades Que eles nem agreditam Pela idade que têm Eu acertei com uma jovem De 21 anos E disse Pastor Se eu te contar A minha história Como eu vim aqui Para te contar O pastor vai pensar Que eu estou com 40 E poucos anos Mas eu só tenho 21 anos Mas já vivei Todo esse filme De terror Na minha vida Por isso Fui aqui Não profitei Com dinheiro Para pagar Não sei o que E eu fiquei assim Ficou 21 anos Já cometeu tudo E se continuar No pecado Quando tiver 40 Já até beijou Então a primeira Quem quer crescer aqui Diz a ver Eu sei que você veio aqui Porque você quer Crescer Se não quisesse Aí o tema do acampamento Já diz tudo Crescer no crescimento de Deus Aquilo é para crescer Paulo disse em Filipenses Não que eu já haja alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me Das coisas que para trás ficam Procedo para o alvo Pelo emprego Da soberana Votação de Deus Em Cristo Jesus Em Filipenses Capítulo 3 Verso 13 E o 14 O que é que Paulo Está falando a respeito De se esquecer Das coisas que para trás ficam Paulo está dizendo Eu não me emprego Eu não me emprego